Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para responder mais uma pergunta do dia, uma pergunta bem legal que veio pelo YouTube. Eu vou responder hoje para vocês a pergunta que veio da Karina. Karina disse, olá Raquel, meu marido Léo e eu, Karina, adotamos uma pitbull à Bila de 14 anos a 8 anos e adotamos um pincher, o pit, entre uns 4 e 6 anos a uns 7 meses. Somos eternamente gratos a vocês, a você, os exercícios e as dicas disponibilizadas no canal têm ajudado muito e mudaram muito a minha ideia sobre a vida com cães. Ai, obrigada, Karina. Está sendo um processo muito bacana, terapêutico, irritante, de aproximação com os bichinhos. Estamos tentando aprender a passear, confiar, manusear, etc. Mas está tudo lento para nós e para ele. No momento temos duas dúvidas que me deixam insegura no processo de educação deles. 1. Como descobrir a distribuição ideal de tempo de treino e tempo livre na rotina dos cães para que possamos fazer com que nosso pincher pare de fazer xixi dentro de casa, mas respeitando o que é razoável para ele. O pit tem acesso regular ao quintal da casa, rotina de treino de guia, place, caixa de transporte, faz as necessidades no quintal, mas já conseguiu driblar nosso controle umas 8 vezes. Uma logo depois da consulta veterinária, ele fez xixi dentro de casa, então achamos que é por uma demarcação de território ou posição. A Bila nunca fez nada dentro de casa. Estamos programando uma castração dele com a nossa veterinária, estamos torcendo para que isso contribua, mas também temos medo dele criar algum trauma por conta da cirurgia. 2. O que nosso toque e manifestações carinhosas podem significar para cães no ponto de vista comportamental? Mais distância física é igual a maior liderança e influência sobre o comportamento deles? Não pegamos ele no colo, não permitimos que ele suba em nós ou nas coisas, mas quando ele pede carinho irresistível, ele mostra a barriguinha, mais frequentemente brinca de mordiscar, repreendo algumas vezes, outras paro de agradar. É um comportamento inadequado? Desculpa o textão gigante e as dúvidas todas. Agradecemos muito toda a sua ajuda que você já nos oferece. Parabéns e gratidão pelo lindo trabalho. Karina, maravilha. Vamos pegar um pedaço de cada vez para esclarecer as suas dúvidas aqui, tá bom? Então, Karina, vamos lá. Primeira parte, eu lembro de você, você já mandou perguntas algumas vezes, de novo, eu te agradeço por acompanhar o canal, fico super feliz de poder te ajudar sempre. Primeira parte da sua pergunta, que você me perguntou aqui, como descobrir a distribuição ideal de tempo de treino e tempo livre para os cães? O que é que você quer evitar? Você quer evitar que o Pete faça xixi dentro de casa. Eu lembro que a gente já falou um pouco sobre esse assunto com ele. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o vídeo que eu fiz da Matilde. A Matilde foi a filhotinha de Beagle que ficou aqui em casa no carnaval de uma amiga minha. Toda vez que a gente traz um cachorro novo para dentro de casa, para o nosso convívio, você mexe com uma série de hábitos, inclusive, primordialmente, nossos. Então, o que está acontecendo com ele, a questão dele fazer xixi dentro de casa, é lógico que o cachorro vai cometer erros, tá? Mas o que é que você tem que priorizar? Você tem que tentar organizar a sua rotina de uma forma que você previna que esses momentos aconteçam. Então, eu vou te dar um exemplo do que eu fiz com a Matilde aqui, que você pode tentar pôr em prática, eu não sei exatamente como você está dividindo o seu tempo. Mas a Matilde chegou aqui, então, ela acordava bem cedo, assim que ela acordava. Eu tirava ela da caixa de transporte e já levava direto no lugar para fazer xixi. E eu via se ela fazia ou não, independente de qualquer coisa dela fazer ou não, eu já na sequência levava ela para caminhar. O que é que isso cria no cachorro? Um hábito de eu acordo de manhã, eu vou usar o banheiro e já vou fazer um exercício. O exercício por si só já estimula o organismo do cachorro a se aliviar. Então, é muito comum, assim que você acordar de manhã, se você sair com o seu cachorro, é natural ele começar a fazer só xixi, cocô, começa a fazer, já guardar para fazer na rua, né? Então, eu não sei como você está organizando essa parte da rotina. Eu faria com o Pitty a mesma coisa que eu fiz com a Matilde aqui. Até você ganhar, você criar esse hábito de uma forma mais sólida, eu faria. Ele dorme na caixa de transporte, assim que ele acorda, eu já levaria ele lá fora no quintal, que é o seu caso, você tem o quintal, leve ele lá fora na guia, use a guia nessa hora, tá? Fique com ele lá fora uns 15 minutos, veja se ele usa o banheiro, já saia direto depois disso para a rua para fazer uma caminhadinha com ele, tá? Mesmo que seja só uma meia hora, se você puder fazer mais melhor, uns 40 minutos, é importante ele acordar de manhã e já esticar e se aliviar. Com certeza, se você começar a implementar isso na rotina, o hábito vai começar a ficar mais claro para ele. O que eu faço? Quando ele voltasse do passeio, aí você pode deixar ele beber água, se você alimenta de manhã, é a hora de alimentar ele. E o que eu faço mais uma vez? Caixa de transporte. Descansa mais um pouquinho durante uma hora, uma hora e meia, depois você tira de novo, leva ele lá fora no quintal mais uma vez, deixa ele usar o banheiro e aí você volta para dentro de casa e é hora de treinar. Se você for treinar o place, você treina o place dentro de casa. Se você for trabalhar qualquer outra parte da questão de obediência, seja recall, sentar, deitar, vir até você ou andar do seu lado, aproveite o fato de você ter o quintal e faça isso lá fora com ele. Por quê? Treino como caminhada são momentos de estímulo. Existe uma chance muito grande dele usar o banheiro ao longo desse processo. Então isso vai te ajudar bastante. Toda vez que você trouxer ele para dentro de casa, ele tem que estar na guia com você. E isso é cansativo? Com certeza é. Eu estava morto aqui, eu passei quatro dias com a Matilde fazendo isso aqui. Com certeza isso treina bastante de você, mas isso garante que o seu cachorro vai errar menos. Mesmo que aconteça de repente, de vez em quando, porque ele se empolgou, ele está numa distância perto de você e você consegue mais ou menos gerenciar. Então se você dedicar tempo, o seu espaço lá fora, para os treinos de obediência, para sentar, deitar, vir até você, andar do seu lado, usando a comida do dia, se você quiser fazer isso excelente, acabou uma sessão de treinamento, ou você volta para dentro de casa com ele e deixa ele no place por mais meia hora, quarenta minutos, ou você deixa ele descansando na caixa de transporte. Você vai repetir isso ao longo do seu dia. Então você pode encaixar duas, três, quatro caminhadas por dia, se você quiser, mais curtas. Você pode fazer quatro, três, quatro sessões de treinamento por dia. Tudo vai depender do quanto de tempo você tem disposição para dedicar para esse processo. Se ele continua errando ainda bastante dentro de casa, significa que ele não está pronto para essa liberdade dentro de casa. Então, como a Matilde ficou aqui pouco tempo, ela teve muito pouca liberdade na minha casa. Então, os poucos momentos que ela estava solta no meu espaço aqui, era num espaço restrito e ela estava fazendo alguma coisa comigo. Ou seja, eu estava engajando com ela de alguma maneira. Seja treinando alguma coisa, seja brincando com ela, mas sozinha, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, não. Até o cachorro aprender como se comportar naquele ambiente sem orientação direta, ele tem que estar na guia ou literalmente engajando com você. Então, eu acho que para a sua primeira pergunta, esse é o X da questão, tá? Como você tem uma cadela mais velha, que já é mais comportada e tranquila, dá para você dedicar bastante tempo para ele. Lembre que você vai precisar dedicar bastante tempo para ele durante esse período aí, até ele entender exatamente como que a coisa toda funciona, tá? Pinte é muito diferente, eles são mais animados, são mais empolgadinhos. Então, eu não acho nem que a questão dele fazer xixi dentro de casa é marcação de território especificamente. Tudo depende do cachorro, mas não necessariamente é isso. Pode ser também porque ele não sabe onde fazer, ele não tem essa referência com tanta clareza. Às vezes o cachorro simplesmente se empolga e faz. Se você vai castrar, ótimo, eu castraria também. A castração por si só não significa que o problema vai estar resolvido. Eu acho que fica muito mais fácil você resolver esse problema criando uma rotina onde você leve ele lá fora com mais frequência, caminhe mais vezes com ele. Tudo dentro de um roteiro onde você reze essas atividades mais ou menos dentro do mesmo horário, fica mais fácil para o relógio biológico do cachorro se adaptar versus essa rotina ser variável demais a ponto do cachorro nunca saber quando que ele vai ter a oportunidade de ir lá fora, tá? Então, eu acho que a primeira parte da sua pergunta seria por aí. Agora, Karina, vamos lá. Para a segunda parte da sua pergunta, que você falou que o seu toque, as manifestações carinhosas, o que elas podem significar para o cachorro no ponto de vista comportamental? Lembre de uma coisa que eu sempre falo. Carinho é uma coisa... O carinho físico, o engajamento físico, que a gente chama de carinho, não necessariamente é natural para os cachorros. O fato da gente abrir o coração e abraçar e beijar o cachorro o tempo inteiro remete o cachorro um pouco para a visão de que você é um elemento mais frágil, você está num momento mais frágil naquele momento, tá? Então, pense o seguinte. É lógico que eu não quero privar ninguém de ter momentos de afeto com seus cães, mas preze agora pelo existir com ele, tá? Uma coisa interessante que você mencionou aqui é que vocês tentam se controlar o máximo que vocês podem, mas assim, ele pede. Você falou que você não pega ele no colo, não deixa ele subir nas coisas, mas quando ele pede, carinho é irresistível. Então, na sua própria pergunta, existe um elemento de resposta já que é o carinho não está acontecendo porque você decidiu que é a hora dele ganhar o carinho. O carinho está acontecendo porque ele pediu. Então, lembre de uma coisa importante. Não deixe um cachorro fazer escolhas. É você que tem que fazer essas escolhas. Não é porque a gente é ditador. É porque a gente entende melhor esse mundo do que eles. Você está numa posição onde você tem que colocar ele, fazer com que ele crie bons hábitos. Ele é relativamente novo na sua vida ainda. Se ele entende que ele consegue manipular você a ponto de receber carinho na hora que ele quer, não vai fazer muito sentido ele respeitar a sua liderança em outros aspectos. É mais ou menos por aí a ideia. Então, não é que eu quero que as pessoas sejam absolutamente frias e distantes dos seus cachorros, mas entendam a recompensa do carinho como uma recompensa para vocês. Vocês gostam de ter esse momento. Como você mesmo descrever, vai bonitinho, é por fim, é irresistível. Você quer ter essa divisão de momento carinhoso com ele. Mas pense, ele está no momento certo para receber esse carinho? Ele está no momento relaxado? Ele está sossegado? Ele está te dando o que você quer? Ou você que, na verdade, está prezando pela sua sensação? É você que quer ter aquele momento com o cachorro, independente do que ele está te dando? Então, é um jogo de dois, na verdade. Você tem que pensar o seguinte. Nesse momento, é melhor você dar carinho para um comportamento que, na verdade, não é o que você quer? Ou é melhor você se privar desse momento e trabalhar em cima de um cachorro que tem bons hábitos para depois você ter a sua recompensa, que é você poder compartilhar esse momento de carinho? Um asterisco aqui para vocês em relação à questão de afeto, tá? Todos os meus clientes me perguntam a mesma coisa. Raquel, quando eu posso fazer carinho? A resposta é simples. Avalie o estado mental do seu cachorro naquela hora. Muita gente, por exemplo, tem muita dificuldade de fazer a prática do play. Se o cachorro ficar naquele espaço por um período mais longo. Quando você faz esse exercício, no momento que o cachorro está calmo, a pessoa imediatamente fala Ah, agora ele está calmo, eu posso fazer carinho nele? Eu sempre respondo da seguinte maneira. Veja se o seu carinho agora vai beneficiar ou não o cachorro. Para muitos cães, quando o cachorro finalmente se acalma, se você vai lá e faz carinho nele, o que acontece? O cachorro levanta e se agita de novo. Ou seja, você acabou de quebrar tudo o que você construiu porque você quis compartilhar esse afeto. Quando, na verdade, o cachorro já estava tranquilo, relaxado e até quase dormindo no espaço dele. Então, eu sempre acho que essa análise tem que ser de vocês com os cães de vocês. Antes de você seguir o seu impulso natural de dizer eu quero ter esse momento de carinho com o meu cachorro, pense, será que eu realmente estou beneficiando ele no lado de comportamento? Será que nessa hora não é mais válido para ele eu deixar ele descansar no espaço onde ele está? Ou será que eu devo realmente ir lá e intervir? Porque eu quero ter esse momento. Então, faça essa reflexão, Karina, você e o Léo. E assim, eu sei que é difícil, muitas vezes, para a gente se controlar e não engajar, mas quanto mais você aprende a existir com o cachorro, quanto mais você aprende a respeitar mais eles, no sentido de esse é um hábito nosso e não deles, e se privar para o benefício deles, melhor vai ser a sua convivência com ele. Você pode fazer carinho, eventualmente pode, mas no momento certo, no momento que o seu cachorro estiver calmo, que ele estiver tranquilo, que você chamar ele para você. Pronto, treino de recall é um ótimo momento se você quiser praticar carinho. Vá no seu quintal, bote uma guia um pouco mais longa nele, deixe ele se distrair, chame ele até você, quando ele vier para você você pode encher ele de carinho. Pronto, esse é o melhor momento de carinho, tá? Mais exercícios do place, caixa de transporte, se você quer ensinar o seu cachorro a deitar, esperar, eu não aconselho você a usar carinho nessa hora. E lembre, não é porque o seu cachorro pede carinho, que aquele é o momento certo dele receber carinho. Existe a diferença do que a gente quer e do que a gente merece naquele momento, e para os cachorros é igual. Então vai fazer muita diferença da forma como o seu cachorro vai te ver, se você realmente escolhe o momento chave de fazer carinho no seu cachorro, tá? Então eu te dei um exemplo aqui de um momento que você pode aproveitar bem isso. Eu espero que tenha te ajudado, Karina. Eu acho que vocês estão indo super bem, eu fico super feliz de saber que eu estou ajudando. É cansativo esse primeiro processo? É. Você provavelmente vai dedicar muito mais tempo para o pitch agora, do que para a sua cadela mais velha. Mas isso é uma construção. Se você for consistente, se você jogar duro nessa fase, seguir, desenhar uma rotina e seguir ela ali, na risca, com certeza em breve você vai ter um cachorro bem mais tranquilo, bem mais fácil de adaptar na sua vida, e de conviver não só com vocês, mas com a sua outra cachorra e com qualquer outra pessoa que eventualmente venha na sua casa. Eu acho que vocês avançaram bastante, e é normal ter dúvidas, então sempre que você tiver dúvida, fica à vontade de mandar aqui para mim, vai ser um prazer te responder, tá bom? E para todos vocês que assistiram o vídeo, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.